assim como em toda a Redânia. Cansado das invasões dos guerrilheiros temerianos, Emir Var Emreis cedeu e restaurou sua terra como um reino leal ao Império. Os rebeldes baixaram suas armas e o Imperador pôde redirecionar suas forças para outros frontes. E assim, com a vitória de Nilfgaard, os temerianos recuperaram o seu país, enquanto a história provava-se uma grande trapaceira uma vez mais. Tendo lidado com Radovid, Emir Var Emreis decidiu fazer o mesmo com seus inimigos domésticos. Espiões leais ao Imperador revelavam todos os que conspiravam contra ele, comerciantes, soldados e aristocratas. Apesar de sua rebelião jamais passar de planos obscuros, o Imperador não demonstrou misericórdia, como era seu hábito. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra, Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores, a jovem rainha não atacou e pelou terras estrangeiras, concentrando-se no seu povo e cuidando de suas terras. A nação Lívia prosperou enormemente, mas suas antigas presas perderam a ferocidade. Cirilla Fiona Ellen Riannon, herdeira do trono de Nilfgaard, escolheu viver como uma bruxa no caminho. Geralt lhe ensinou tudo o que ele sabia, toda a habilidade que possuía até que cada um seguiu o seu rumo. Logo, rumores dos feitos do bruxo de cabelos cinzentos, havia-se espalhado pelas terras de Aruga até as montanhas de Covir. E quanto ao Geralt, você há de perguntar, bem, ele se ateve à profissão, vivendo de cada trabalho, sempre na estrada, sempre sem dinheiro. Às vezes, nós nos encontrávamos para beber e rememorar os velhos tempos e especulávamos sobre o que foi e o que poderia ter sido. Legenda Adriana Zanotto